Festa Italiana Pertutti 2023, é isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Estamos em Ascura, gente, aqui na Festa Pertutti, a festa pra todos. Pertutti em italiano é pra todos. Fala, Pertutti. Pertutti. Olha que italiano. Esse aqui é o primeiro programa do Lauro, pós-pedra. Ascura está cheia de gente, a festa está bombando, atrações gratuitas, entrada gratuita todo dia da festa. Ontem, na quinta-feira, teve o nosso show que foi um sucesso, a gente quer agradecer a todo mundo que veio aqui ver. Primeiro de tudo, eu quero mostrar pra vocês que o povo falou que eu fui lá na festa de Nova Trento sozinho e cumprimentei a polícia. Boa noite, polícia. Tudo certinho? Que se fosse o Lauro, ele faria diferente. O Lauro tem mais intimidade com os policiais. Geralmente, essa é a minha parte. É, essa é a parte do Lauro, eu não quero tirar o brilho dele. Isso, não se preocupa que tu nunca vai conseguir. Qual que tu quer que eu entreviste? Entreviste qualquer um que tu quiser. Como é que vocês estão? Vocês já prenderam algum maconheiro hoje? Ainda não. Eu ainda espero estar vivo pra ver isso ser proibido. O quê? Já é proibido a maconha. Mas tem que falar pra turma, eles andam com aquele negócio aceso e hoje em dia eles estão fumando muito pendrive. Pois é, o pendrive é uma situação que não dá pra entender, né? Não é de fumar, né, pendrive? Não, eu nunca vi. Eu sempre espeto no meu som lá pra tocar um porca véia. Pois é, eu também só escuto música. É, chato. Vem gravar por aqui, ó. O segurança do amado... Tudo bom, cara? O segurança do amado, Batista. Abre a mão. O que que deu? As pedras do Rindor Lauro. Eu não tô achando graça nenhuma. Até o segurança do amado, Batista, cara. Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper, a nossa cooperativa. O Unacelb, o maior IAD do Brasil, é da nossa cidade de Indaial. E esse ou esse encanador de Blumenau, a maior e melhor loja em hidráulica e gás, gente. Tem algodão doce? Quer algodão doce? Chega disso ali. Tu lembra aquela vez que tu me enfiou com ela abaixo, um sem vergonha? O que? Algodão doce? Sim. Eu nunca te enfiei algodão doce com ela abaixo. Eu nunca tinha comido na minha vida. Porque quando eu era criança, isso não existia. E eu acho que foi isso que me deu essa mardita dessa pedra no rim. Atenção aqui de ascurra. Rodei, ascurra. O que que tu tem no borsa? Uma arma. Olha. Tem que estar preparada. Já vieram ontem na festa e não? Viemos. Vê o teu show ali? É, gostaram do nosso show? Se falasse que não gostasse, nós ia cortar, né, Lauro? Com certeza. Mas Lauro tem que arrumar aquele fujca, né, Lauro? Tá fumando, né? No fujca ele fuma mais que os maconheiros. Quando eu falo que o Lauro é um sucesso entre a mulherada, olha só. O que que tu queria fazer com o Lauro? Ai, aperta as bochinhas assim. A mulherada não resiste. Pode ser perigoso ela ser casada. Sou, e ele tá lá, ó. Ruivo bem bravo. Vocês são da onde? De Ascura. Ascura, lógico, né? Sempre. Vocês têm cara que são de rodeio? Não. Não é credo. Tem cara de feio, não de rodeio. Claro. Ó, essa é a juventude, gente, de Ascura. É o futuro de Ascura. Vocês são... O futuro de Ascura. Meu Deus. Eu tenho uma pergunta. Oi. O Rio tá na escola. Onde vocês deviam estar? Na escola? Para que eu tenha escola de sexta-feira de noite. Que vergonha. Falta. A gente falta toda sexta-feira da escola. Claro, o que tu tá achando do futuro de Ascura? Eu tô achando que Ascura tá bem encaminhada pro buraco. Ó, mas aqui, ó. Urgente, vão fazer filhos, porque olha só. Aqui é a praça de alimentação. Muitas barracas. Tá legal demais, né? Muito bonito e muitas variedades. O que que tu comeria aqui hoje? Olha, considerando que eu sou antigo, eu acho que é aipi com galinha. Mas não tem? Eu acho que nada, né? Eu ia pra casa comer um aipi com galinha. Estamos aqui com o prefeito Arão Chuzino, gente. Prefeito Arão, aqui de Ascura. Tudo bom, prefeito? 100% muito feliz. Que legal, cara. Parabéns pela festa. A gente entrevistou gente de toda a região. Pessoal, inclusive, de fora, pra cima de Blumenau, vindo pra cá pra festa. Cara, tá enchendo Ascura. E qual que é a expectativa de até domingo? É gigantesca. Nós estamos muito felizes. Ascura merece uma festa desse tamanho, né? Ascura é uma cidade bonita. É uma cidade simpática. É acolhedora. Tem gente batalhadora, trabalhadora. Não é porque a gente é pequeno que a gente vai fazer festa pequena, né? Somos grandiosos, somos metidos e estamos fazendo uma grande festa. Muito bom, parabéns mesmo, tá? Ô prefeito, e tu sabe que tu é o prefeito que eu conheci... Eu tô falando... Pode ter outros que não, mas que eu conheci que usa as roupas mais bonitas. Aquela velha festa do Migrânia que tu tava de inspetor Buxiganga, né? Temos ali o André Mose nesse momento conversando com o prefeito de Ascura, o Arão. Ele que veio com a roupa do inspetor Buxiganga, gente. Olha que coisa mais bonita que estão os dois, que fofinhos. Até hoje me chamam, inclusive, de inspetor Buxiganga, né? Depois do que o Gustavo fez. E hoje tem algum significado especial esse traje, não? Não, não, não. É só a representação realmente dos nossos imigrantes italianos. Cadê os pais de vocês? Dançando um bailinho lá. Deixa vocês no parque e vão dançar. Abandona, não é aqui, larga, não é aqui. Vão lá dentro pra lançar. É teu filho aqui, Laura, olha ali. Não, eu não conheço nenhum filho meu. Olha aqui, ó. Tu mora onde? Aqui em Rodeio? A escura, a escura. Rodeio a gente pega de ataque no pau, já. Pachou, né? Vocês são tudo de escura? Sim. Até no pessoal a gente quebra rodeio. O que vocês acham do pessoal de rodeio? Uma vez eu peguei um pião de rodeio, peguei ele na orelha. Vocês são a juventude de escura também, né? Representamos a escura bem, tá? Se eu ver um rodeiense, eu saio correndo, que eu tenho medo. Aqui é um lugar que tu não se aguenta. Olha quantos doces, gente. Cocadas, coquinho, quebrado, maçã do amor, que legal. Aposto que tu vai levar tudo embora. Não porque eu estou de dieta. Tu sabe por quê, né? Frescura, mas o que que é? É que nós vamos gravar pelados e odiados. Mas em breve mais informações. Olha quantas bebidas. Isso aqui o povo fica louco, ó. Aqui tem batida, caipirinha, tem capeta. O quê? Eu sou livre. Como assim? A bebida, Lauro. Olha, Lauro, que bonito isso aqui, gente. Pra bater foto, instagramável. Sabe que eu não sei mexer nesses aqui, né? Vai lá. Olha quem tá aqui, vem aqui no meio. Tudo certo? Tudo certo, e com vocês? Tudo certinho. Hoje o Christian veio, nosso famoso abraço pro Rian. E hoje o Rian não veio, né? Meu parceiro Rian não veio, mas vou mandar um abraço pro Rian. Um abraço pro Rian! Tu tava triste que ele não tá aí hoje, não? É, criei meu amigo. Só agora fazer um abraço pro Lauro e abraça o Lauro. Um abraço pro Lauro, já que o Rian não tá. Fechou, vai lá. Que um sense só pra isso? Olha só, gente. Vamos lá. Oi, 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 oi. Meu, meu querido, como é teu nome? Meu nome é Rose. Tu mora onde? Ascurro aqui mesmo. Dá um beijo. Que bom, meu amor. Muito obrigado, tá, pelo carinho. Queria tanto de te ver, só que não deu. Não deu pra vir no show, mas uma hora vai dar. Quer mandar um abraço pra alguém, não? Pro meu filho que mora em Pozo Redondo, que te adora. Pro meu marido, pra minha filha que tão ali. Boa noite. Boa noite. Tudo bom com o senhor? Tudo, tudo. Os dois antigos se acharam, agora vão ficar conversando a festa toda ali, ó. Um minutinho de intervalo e a gente já volta com mais Festa Pertuti. Estamos no centro de Indaiá, hoje nós vamos abordar pessoas aleatórias que estiverem passando aqui. A gente tá aqui na frente da UniaCel, o maior IAD do Brasil, gente. Olha, um senhor aqui, ó, está passando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Como é seu nome? Lauro. O senhor estudou até que série? Até a quarta série. Até a quarta série. O senhor deu alguma coisa na vida? O senhor deu alguma coisa na vida? Pouca coisa. Certo. E qual que é o conselho que o senhor dá pras pessoas que tão assistindo a gente? Olha, não faz igual eu e continue estudando, que eu me arrependo de ter parado. Hoje em dia. O senhor se arrepende? Me arrependo. Certo. Então pode continuar. Bom, gente, vocês viram esse cidadão aleatório que estava passando? Nunca pare de estudar, gente. E a UniaCel, ela pode te ajudar. Pra qualquer fase da sua vida, sempre tem uma UniaCel que pode te ajudar, gente. Olha só, gente, você que já tem graduação, por que que não faz uma pós-graduação? Vai ficar sempre com a mesma vida, sempre no mesmo emprego? A UniaCel tem mais de 200 opções de curso de pós-graduação, mensalidades super acessíveis. E você pode começar hoje mesmo. Sem contar a nota máxima no MEC e nos cursos, gente, o ensino é de muita qualidade. E pra você que não tem graduação, quer fazer um curso técnico, curso aí que em um ano você já tá pronto pro mercado de trabalho. A UniaCel também tem cursos técnicos pra você. Cursos técnicos em várias áreas, gente, com tutores com experiência de mercado pra te ensinar. E cursos profissionalizantes que qualquer um pode fazer, eles estão presentes nos mais de mil polos da UniaCel em todo o Brasil. Cursos profissionalizantes que em 12 meses você já tá pronto pro mercado de trabalho também. Pra começar uma nova profissão pra mudar de vida. Esse é pra você. Imagina, gente, você pode fazer um curso profissionalizante, depois um técnico, uma graduação, pós-graduação, enfim. Imagina como a sua vida pode ser diferente? E em todos esses momentos da sua vida, a UniaCel está presente. Saiba mais sobre todos os nossos cursos em www.uniacelve.com.br UniaCel é EAD, é semipresencial, é do seu jeito! Música Olá! 10 pila, Lauro! 10 pila! 10 pila nada, ele falou que eu era de graça. Como é que é teu nome? Mosquito, Mosquito! De onde é que tu é? Paraná, Londrina. Qual que é a próxima parada do parque? Próxima parada é o Joaçaba. Joaçaba lá pro Oeste Catarinense. Depois, São Joaquim, a festa da maçã. Ô, show de bola! Só a festa da Bumpara. Fechou. Valeu, Major. Valeu, Mosquito. Bom trabalho. Ô, Lauro, qual que é o teu segredo pra ser tão sério assim? É não achar graça de piadinha. Entendi. Quando tu crescer, tu quer ser igual ao Lauro? Qual que é a tua idade? 11. 11. Como é que tu era quando tu tinha 11 anos? Era que nem esse menino? Sim, só que eu trabalhava na roça já, né? E olha o tanto que ele tá vestido. Nessa época eu ainda não tinha calçado no pé e muito menos roupa tão quente que nem essa. E aí começa, não? Vamos na roda gigante lá. Claro que não! Eu não vou em roda nem gigante nem pequena. Vamos dar uma voltinha na roda gigante. Um morro de medo. Isso aí pra me atacar a labirintite e dar um ataque e depois eu fico mais dois meses fora. Aí que o programa se afunda de vez e acabou. Tá bom. Vamos lá. Oi, oi. Eu vim lá comer uma pizza no cone e fazer propaganda. Vim lá comer uma pizza no cone e fazer propaganda. Sim. Quem que mandou? Minha mãe. Então fechou. Qual o sabor que tu mais gosta? De frango. De frango? Ó, tipo assim, essas festas assim, tipo, eu acredito que vocês já não escutam mais, tipo, baile. O que é mais? Vocês gostam? Eu adoro. Adoro dançar. Então tá. Vamos dançar baitacana. Vamos. Canta aí, canta aí, canta aí. Ah, ele sabe tudo. Fechou, fechou, tá bom. Qual a idade tua? Quinze. Então? Minha quinze também. Caramba, então fechou. Então eu tava preocupado que ele estava, tipo, hoje em dia só escutando mega funk, né? Não, a gente é uma geração boa, assim, sabe? Pode confiar em nós. O cara cool é ruim, né? Vira pra cá, Puntinho. Como é que é o seu nome? Mica. E o seu? Melissa. Quantos anos você tem? Seis. Seis. Vocês são irmãs? Aham. E vocês sabem cantar? Sim. Canta uma música pro tio? No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Parabéns! Vocês são muito boas cantoras. Parabéns, tá? Gente, esses parques que vêm nas festas é muito legal, né, Lauro? Além da segurança também. Esse brinquedo é muito legal, tá? Os caras ficam avacalhando com as pessoas, é muito bom. Vamos ver agora, pessoal. Vamos subir. Isso não é aquele que fica girando que não é fome uma vez? É. Mas ele roda! Só quem gosta de fazer festa aí em cima, faz muito na rica! Vocês são de onde? Somos de Itapema, eu. De Itapema? Sim. É muito show, a gente sempre está vendo lá, vocês lá, Itapema. Mas vocês são naturais aqui da escura? Não, nós somos de Itapema mesmo, somos naturais de lá. Aí minha filha mora aqui, ela trabalha na saúde aqui, né? Aí a gente está aqui passeando, né? Tu chegou falando em alemão, tu é alemão? Isso, eu fui na doida, eu fui muito maçom. Ah, é? Eu fui muito maçom. Ah, engraçado que tu falou que tu era de Itapema, mas aí hoje tu já... Ah, já, já. Ele falou que é de Wittemarsum. Eu moro lá, mas... Qual que é o segredo para ficar 37 anos casado? Mas acho que é confiar um no outro, né? E tu, qual que é o segredo para ficar 37 anos casado? Olha, ficar quieto, deixar a mulher falar. É só dizer sim, né? Aí dá, aí sim. Vamos lá, valeu, boa festa, vou com Deus. Ali, ó, que ópia. A Luísa trouxe um biscoitinho, uma bolacha. Olha que capricho, é tu que faz isso aqui? Sim, sou eu que faço. Que descurra mesmo? Sim, um biscoitinho artesanato. Como é que é a empresa? É Pingo de Amor e Glacê. Pingo de Amor e Glacê, tem no Instagram? Tem. Tá, olha o capricho dela. Ó, essa aqui é a nona, que é a mascote da festa Pertutti, gente. Ficou muito bom, parabéns. A chama nona da bolacha. Oi nona, 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 ainda há vírus, nona? Faz um oi, um oi pra câmera. Isso, manda pra câmera aqui, nona. Está tocando o Deco da Alponte. Opa, desculpa lá. Mais uma vez. Foi sem querer. Está tocando o Deco da Alponte, gente. Família da Alponte está tocando. Boa noite. Tudo bem? Eles que estavam tocando lá na festa da polenta também, em Rio do Oeste. Tudo que é festa italiana, a família da Alponte está tocando, que eles são muito bons nisso. Opa, o Lauro. Valeu, valeu. Tudo bom? Tudo certinho. Oi. Boa noite. Tudo bem? Beleza? Fã do Lauro, deve tirar a foto. Beleza, claro. Sabe o que é ele? Vai lá. Nojenta. Gostasse do show ontem? Adorei. Vamos ver. Vamos ver se o contigo. Vira aqui, olha. Vai lá. Vem cá, Lauro. Vamos. Valeu, cara. Eu vou trabalhar. Mas está muito longe. De perto, quer dizer. Você é muito boa nas fotos. Parabéns. Eu adoro vocês. Oi, querida. Eu assisto todos os vídeos de vocês. Obrigado. Vamos lá, gente. E agora começou o bailão, gente. Nove horas da noite. Hoje era o grupo que nem o Lauro, assim. Um grupo que me lembra muito o Lauro. Olha bem para a câmera. Sabe quem vai tocar? Quem? Sorriso lindo. Sorriso lindo está tocando, gente. Parou. Olha que legal. Olha que legal. É caixa móvel. Isso. Tu passa no meio, o povo já compra um ticket contigo. Isso. Que legal. Que legal. Parabéns. Muito legal. Bom trabalho. Olha quanta gente, gente. Filma, olha só. Veio aqui de graça. Uma cidade que nem a escura. Oito mil, quase nove mil habitantes aí. Uma festa dessa de graça. Estamos aqui com a realeza da Pertutti 2023. Tudo certinho? Tudo certo. Veio aqui no meio, Lauro. E aí, como é que está a festa? A gente está curtindo um monte, né? Está legal? Maravilhosa. É uma delícia. E até domingo vocês têm que ficar aqui atendendo o pessoal. Temos que ficar nojito, né? 220. Não paramos nem um segundinho. Qual que é o bairro de cada uma? Oi? O bairro de cada uma. Teu bairro. Bairro? Teu bairro. Bairro onde tu mora? Ah, é Vila Nova. Estamos no ar aqui do ladinho. Estação! Ah! Tira o Lauro para dançar alguém. Dança, Lauro. Eu ainda estou com a rosa que o Lauro me deu ontem no show. Ah! Ela ganhou a rosa do Lauro. É, a rosa. Está guardada lá, tá? Lauro, te amo. Olha o Lauro. Vamos, Lauro. Estou apaixonada. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Parabéns pela festa, tá? Está dando um exemplo para toda a região aí. Nós ficamos de cara, né? A turma gostou muito de vocês aqui em Ascurra. Que bom! O povo de Ascurra é apaixonado pelo Indavírus. E nós somos apaixonados por Ascurra também, cara. Muito legal. Obrigado, tá? Prefeito, valeu. Boa festa, tá? Valeu. Eu não quis falar, mas a roupa de hoje é do soldadinho de chumbo, gente. Isso aí, gente. Assim nós encerramos mais um vídeo de festa. Lauro, seja bem-vindo às festas. As pessoas estavam com saudade de ti, tá? Sim, eu entendo elas. Muito obrigado pelas audiências. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Até o próximo vídeo e já sabem, né? Um beijão no coração! Um beijão no coração!